Beleza, segundo ano, vamos lá agora, a correção dos exercícios de aula, nós vimos aí, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, beleza, vamos lá, já estamos aqui compartilhando a tela. Questão número 1, o que é o processo de urbanização? Nós vimos ali que o processo de urbanização, expliquei para vocês, é quando a população urbana, ela sobrepõe, ela passa ali a população rural, quando há o surgimento das cidades, quando nós temos ali a formação de elementos característicos de uma área urbana, da infraestrutura urbana, então nós temos aí esse processo de urbanização, mas, em suma, o que é esse processo de urbanização? É um processo de transformação, onde a população rural passa a dar lugar a uma população urbana, vivendo predominantemente em cidades, ou seja, a população urbana sobrepõe a população rural, nós temos aí esse processo de urbanização. Quais países passaram inicialmente pelo processo de urbanização e o que levou esses países a se urbanizarem? Nós vimos que, inicialmente, os países de origem da Revolução Industrial passaram por esse processo inicial ali de urbanização, esses países que, ao longo de vários anos, ao longo de 100 anos, foram aos poucos se urbanizando, foram aos poucos se transformando, foram aos poucos se tornando um país urbano, esses países foram os que, inicialmente, passaram por esse processo de urbanização. Então, inicialmente, aqui, os países de origem da Revolução Industrial foram os que passaram primeiro pelo processo de urbanização. São exemplos Inglaterra, Bélgica, Alemanha, França e Estados Unidos. O processo de industrialização foi o grande responsável por causar o crescimento das cidades e, consequentemente, o fenômeno da urbanização. Então, a fixação das indústrias nessas áreas centrais, a fixação das indústrias nessas áreas que foram a se tornar urbanas, que se tornaram urbanas, a fixação dessas indústrias atraiu justamente população para essas áreas. E, com isso, essas áreas foram ganhando cada vez mais população, que foram trabalhar nas indústrias, que foram em busca das indústrias para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor remuneração. Isso tudo fez com que essas áreas fossem se urbanizando, foram se tornando áreas urbanizadas. Beleza, pessoal? Próximo aqui, questão número 2. Quais as consequências do rápido processo de urbanização e da falta de planejamento urbano para as cidades que surgiram ao longo dos séculos 19 e 20? Como consequência do rápido crescimento das cidades, houve a escassez de moradias, muita gente migrando para uma mesma área. Obviamente, houve ali uma escassez de moradias. Superpopulação em bairros operários, muitos operários que trabalhavam na indústria, buscavam bairros mais baratos para que pudessem se desenvolver, para que pudessem morar. Então, isso fez com que esses bairros sofressem um processo de superpopulação. A falta de saneamento básico e água potável, entre outros problemas. Então, muita gente morando no mesmo local, um desenvolvimento desordenado dessas áreas. Então, obviamente, isso ocasionou a falta de saneamento básico, a falta de destinação para o esgoto produzido, a falta de água potável, a água que ali se encontrava já estava muito poluída, nos rios, nessas áreas centrais, eram águas poluídas e tudo isso eram problemas enfrentados por essa população nessas cidades que surgiam ao longo desses séculos 19 e 20. O processo de urbanização dos países de industrialização tardia ocorreu da mesma forma que nos países de origem da Revolução Industrial? Justifique. Não, né? Nós vimos que nos países onde houve a industrialização tardia, o processo de urbanização ocorreu muito mais rápido, com muito mais... Esse crescimento foi muito maior, com mais vertiginoso. Então, nesses países de urbanização, de industrialização tardia, esse processo de urbanização aconteceu de forma descontrolada, causando diversos problemas socioespaciais para a população nessas áreas urbanas desses países. Nos países industrializados, nos países de origem da Revolução Industrial, essa urbanização aconteceu de forma mais lenta, mais programada, onde se pode ter um maior planejamento dessas áreas urbanas dessas cidades. Então, por isso que nós percebemos aí uma diferença entre essas áreas urbanas de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, onde nós podemos perceber que nos países desenvolvidos há uma melhor infraestrutura urbana, há uma melhor distribuição dessa população ao longo da área urbana. Então, são áreas ali planejadas, certo? Então, aqui a resposta correta é não. Nos países de industrialização tardia, o processo de urbanização levou menos tempo que nos países de origem da Revolução Industrial. Com isso, houve um intenso êxodo rural e crescimento das cidades sem planejamento, aliado à falta de absorção desse contingente populacional pela indústria, gerando a segregação socioespacial nos centros urbanos. Segregação é essa que a gente observa pela periferização que nós temos, sobretudo nesses países de industrialização tardia, essas áreas precárias, moradias precárias, essas áreas mais distantes das áreas dos centros urbanos, as áreas mais distantes do trabalho, do emprego, enfim, tudo isso aí ocasionado por esse crescimento desordenado, por esse rápido crescimento, por essa falta de planejamento nesses países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil. 5. Uma das principais marcas da urbanização nos países de industrialização tardia foi a segregação socioespacial. O que é a segregação socioespacial e quais as consequências dessa segregação em uma área urbana? Bom, com o encarecimento do solo nas áreas urbanas, muitas pessoas que devido à urbanização migraram para as cidades não possuíam dinheiro para se instalar próximas indústrias e locais de trabalho, sendo obrigados a se fixar em locais sem infraestrutura, sem saneamento básico, em moradias precárias e de favelas. Ou seja, é a periferização da classe mais pobre em locais com pouca ou nenhuma condição de moradia. Como consequências, temos a ocupação do solo de forma desordenada e o aumento da violência. Então, tudo isso daí é causado por esse processo de segregação socioespacial. Pessoas vivendo em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, ao passo que outras vivem em áreas com diversos elementos urbanos, de equipamentos urbanos, com acesso a todas essas benesses dos equipamentos urbanos. Então, essas áreas aí, quando nós falamos em segregação, essa separação, justamente uma classe mais pobre, mais trabalhadora, estando mais distante desses centros urbanos, dessas áreas mais desenvolvidas. Tudo isso e, sobretudo, como consequência nesse crescimento desordenado das cidades que nós temos, sobretudo nos países de industrialização tardia. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham ainda, podem me chamar lá. Eu ajudo vocês no que for preciso. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.